Preparado positivo com a positividade É o long e o R7 nos quarto canto da cidade Fale bem, fale mal, mas nos coloque no assunto Tô chique e elegante com naipe de vagabundo Eu que comprei toda bebida, eu que saquei as garopas de cem Saquei do bolso o aquário, minha casa virou um arém É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A Niquem, A Niquem, a novinha aceitando me deixa bem A Niquem, A Niquem, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem e não vou deixar nada pra ninguém A Niquem, A Niquem, a novinha aceitando me deixa bem A Niquem, A Niquem, a novinha aceitando me deixa bem A Niquem, A Niquem, a novinha aceitando me deixa bem Honeycam, Honeycam, a novinha aceitando me deixa bem Preparado positivo com a positividade É o long e o R7 nos quatro cantos da cidade Fale bem, fale mal, mas nos coloque no assunto Tô chique e elegante, com naipe de vagabundo Eu que comprei toda bebida, eu que saquei as garofas de cem Saquei do bolso o aquário, minha casa virou marém É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A Niquem, Honeycam, a novinha aceitando me deixa bem A Niquem, Honeycam, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem e não vou deixar nada pra ninguém A Niquem, Honeycam, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas E não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem E não vou deixar nada pra ninguém A novinha acertando me deixa bem A novinha acertando me deixa bem A novinha acertando A novinha acertando me deixa bem A novinha acertando me deixa bem